Olá, tudo bem? Prazer. Meu nome é Wesley Crispim e sejam bem-vindos ao Ginástica Sala Cheia o ano todo. Eu vou trazer aqui para vocês nesse curso, ao longo desses 30 encontros que nós temos aí, tudo o que você precisa para fazer com que a sua aula seja diferenciada. Tudo aquilo que você precisa fazer, todos os protocolos, os usos de ferramentas, tudo o que você precisa fazer para que você seja um professor Sala Cheia. Eu estou aqui dentro do espaço da academia onde eu trabalho, pedi aqui, reservei um lugarzinho e aí ao longo do curso eu vou mostrando as salas de aulas, como são as salas de aulas, o que a gente precisa ter, certo? Para fazer com que você seja o diferencial dentro da sua academia, para que você seja aquele professor que todo mundo olhe e pense, nossa, como ele faz isso? Eu vou te mostrar como você vai fazer, certo? Eu vou te dar todas as ferramentas, tudo o que você precisa para fazer. Combinado? Então vamos lá? Para você saber, eu tenho uma colinha aqui do lado, então às vezes vocês podem pensar, ó, o Wesley está olhando fora do esquadro. Não, eu tenho uma colinha aqui do lado para eu saber os pontos certinhos para passar para vocês. Tá? Primeira coisa que você precisa saber, como fazer isso? Como fazer para que sua aula seja cheia? Como você faz? Simples. Seja um profissional apaixonado, seja um profissional gabaritado e seja um profissional comprometido com aquilo que você esteja fazendo, independente do que você esteja fazendo. Qualquer coisa que você esteja fazendo vai te trazer retorno, utilizando esses três pontos, tá? Na ginástica não é diferente. Você precisa engajar as pessoas, cada vez mais trazer pessoas para dentro da sala de aula. Como fazer isso? Primeiro, seja autêntico. Seja você. Não vista um personagem, não seja nada. Seja você dentro da sala de aula. O que as pessoas estão procurando é interação, relacionamento dentro da sala de aula. E o relacionamento que eu digo é o relacionamento entre professor e aluno-cliente. Aquele relacionamento onde a pessoa se sinta importante dentro da sua sala de aula. Como é que você faz isso com 20 alunos, 30 alunos, Wesley? Perguntando. Não é uma aula que você vai fazer isso tudo, né? Mas você vai aos poucos pescando o que cada um tem e tudo mais. Você vai definir também dentro desse curso quais são os perfis dos clientes que nós temos. Certo? Quais os perfis? Qual o público-alvo daquela academia ou daquela região onde você pode ser incisivo? Colocar uma aula, indicar uma aula para o seu coordenador. Ou então, ó, não seria legal esse horário. Você vai... Vou te mudar tudo isso, certo? Vou te mostrar tudo isso para que você possa, da melhor maneira possível, trazer cada vez mais alunos para dentro da sua sala de aula. Combinado? Falando um pouquinho de clientes, né? De alunos clientes. Você sabe por que o aluno vai para a sua sala de aula? Você tem ideia? Você tem a real noção do que faz a pessoa ir? Tem vários fatores. Indicação médica, porque a amiga está indo ou o amigo está indo, ou porque ele viu a sua aula, ou escutou falar lá na musculação que a aula daquele professor é boa. Então, a partir daí, você sabe como o seu aluno ficou sabendo da sua aula e você tem como proporcionar para aquele aluno algo que ele nunca experimentou. Certo? A sensação de ser único dentro da sua sala de aula. Único mesmo. Mesmo que ali ele esteja rodeado por 30 pessoas. Você vai olhar para ele naquele momento da aula e vai falar Olha, essa parte é para você. Olha, esse exercício é voltado para aquele seu problema. Ou melhor, né? Ou esse exercício é voltado para aquele objetivo que você quer. Então, preste atenção. Nas próximas aulas, um dos tópicos que nós trabalharemos e trataremos é a respeito de aluno e cliente. Como identificar? Quais são os seus perfis? Que tipo de aluno que a gente tem dentro da sala de aula? E aí, aos poucos, você vai analisando e sabendo tudo o que você precisa fazer para atender as expectativas daquele aluno ou daquela ação. Vou trazer também para vocês como utilizar as redes sociais para engajar as pessoas, criar o comprometimento das pessoas, certo? As ferramentas, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. São ferramentas que a gente utiliza para trazer as pessoas, para engajar as pessoas na sua aula. Vai perguntar, por exemplo, mandar uma mensagem no WhatsApp, ó, fulano, por que você não está vindo na aula? E aí, a pessoa se sentir importante, se sentir percebida por você, para a pessoa que está dando a aula, e falar, nossa, eu preciso ir na aula dele. Ele está sentindo falta. As pessoas perceberam que eu não estou indo. Eu preciso criar esse comprometimento. E a partir daí, você começa a sensibilizar o seu aluno cliente para que a ginástica seja, dentro da vida dela, uma atividade do cotidiano. Que se torne hábito ele ir para a academia fazer uma aula de ginástica. E olha, eu vou te falar, tem muita gente que nem na musculação pisa. Vai só para a sala de aula. Porém, você como profissional de educação física, tem que deixar muito claro que musculação e ginástica caminham juntos, certo? Uma não tem distinção da outra. As duas trabalham juntas. E, da melhor forma possível, fazer com que o seu aluno entenda que, quanto melhor seja o programa dele de treinamento, quais as aulas mais indicadas para ele naquele momento, para os objetivos dele, ele vai chegar no seu objetivo mais rápido. Porque é isso que todos querem, correto? Vamos lá. Você, eu disse lá no começo da explanação, você precisa ser um profissional referência. Como ser um profissional referência, Wesley? Como assim ser um profissional referência? Você tem que ser aquele profissional que todo mundo olha para você e fala assim, olha, um dia eu quero ser que nem ele. Eu tenho que fazer, eu preciso aprender o que ele faz, porque a sala dele é sempre lotada, ele tem as maiores médias, certo? E, consequentemente, você sendo professor referência, você tendo boas médias, e aí eu falo para você, é um mecanismo para você ser reconhecido profissionalmente e, sim, financeiramente. Eu quero trazer aqui um projeto para você, certo? Um projeto de carreira, um projeto de crescimento, onde você vai tornar sua sala cheia, seu gestor, o dono da academia onde você trabalha, vai sentir a necessidade de te ter como um ponto de referência sendo na academia dele, um exemplo, acontece bastante aqui na academia onde eu trabalho, estou dando aula, falo, você quer aula do Wesley, funciona assim e tal, e as pessoas, nossa, e tudo mais. Já aconteceu, os alunos me abordaram e falaram, ah, você que é o famoso Wesley, que dá tal aula. Então, é isso que eu quero trazer para você, eu quero fazer que você saia no final desses 30 encontros, sabendo tudo, tudo, absolutamente tudo, para fazer esse tipo de coisa, para ser o profissional referência dentro da tua academia, dentro da tua cidade, para se tornar aquele profissional onde todo mundo vai querer ser, parecer, trabalhar junto, combinado? Outro ponto importante que eu vou trazer durante essas aulas, você precisa saber identificar qual aula é melhor para aquele período, certo? Entender que a mesma aula tem várias formas de serem dadas, porque você precisa atingir vários tipos de clientes, né? Então, é a aula de glúteo da manhã, aula de glúteo da tarde e aula de glúteo da noite. Você precisa entender, pode até utilizar a mesma aula, a mesma programação de exercícios, mas você precisa entender que em cada horário você vai encaixar uma frequência melhor, uma resistência maior, né? Ver o público que tu está sendo exigido para ti, né? Ver no público tudo aquilo que ele precisa entregar, passar isso para ele, de uma forma mais clara possível. Combinado? Você precisa também ter em mente e tirar todo qualquer preconceito que você tenha sobre ginástica. Ginástica é um fator agregador, né? Um fator agregador para a pessoa que está fazendo, para você, porque é muito bom. Tem todo aquele encantamento por trás da música empolgante, por trás de um treinamento pré-coreografado ou bem estruturado, certo? Tem toda aquela expectativa que o aluno cria. Você tem que fazer com que essa expectativa seja a melhor possível para o teu aluno. Combinado? Eu espero que no final desse curso, você chegue para mim e fale Wesley, aprendi tudo e preciso de mais conhecimento. Eu quero que você fale isso. Porque tem muita coisa boa vindo aí. Já estou preparando material de outros cursos mais práticos, trazendo para você steps, bike indoor, né? Todas essas possibilidades, treinamentos e aulas neuromusculares que a gente vai discutir no curso também, os tipos de aulas que nós trabalhamos, aulas aeróbias ou cádios, aulas neuromusculares ou resistidas, aulas de flexibilidade, certo? Então, tem muita coisa boa chegando, muita coisa boa, fresca, saindo de forma. Fique tranquilo. Eu vou avisando ao longo do curso e aí vai aparecendo para vocês também no EducaFit aí. Da plataforma, todos os cursos que estão entrando. Fique tranquilo. E aí vai a primeira dica e a primeira ferramenta que você vai começar a utilizar a partir de hoje. A partir de hoje, na sua primeira aula, na hora que você entrar para dar aula, certo? Ou a hora que você entrar dentro da academia, que se chama feedback, certo? A ferramenta do feedback, que é aquela via de mão dupla. Você precisa saber do seu aluno o que ele está achando ou o que ele está pensando a respeito do curso, a respeito da sua aula. E é o que eu vou fazer com vocês. Eu estou lançando um desafio a vocês. Me mandem todas as perguntas que vocês têm pertinente ao curso de ginástica sala cheia. Mesmo que esteja agora no começo, não tem problema. Eu vou assanando elas durante as aulas, durante os encontros, tá? Eu vou trazendo para vocês opções, formas para que vocês façam da melhor maneira possível. Eu preciso desse feedback. E vocês? Vocês precisam trazer essa necessidade de estar, porque ser, como fazer. Wesley, mas como é que funciona? Você falou do Instagram, como é que funciona? Wesley, como é que funciona o WhatsApp? Wesley, como é que... Me mandem isso, me mandem, certo? Wesley, eu tenho dúvida em ritmo, coisa que a gente vai abordar, musicalidade, cadência. Wesley, qual programa você utiliza? Me mandem tudo. Tudo o que eu puder, tudo o que eu tenho, toda a experiência que eu tenho. Eu vou passar para vocês, tá bom? Experiência de dar aula em grandes redes, experiência de dar aula para 30, 40, 50 pessoas. E dessa forma, você trazer e agregar ao seu valor, e eu falo em remuneração, valor da sua aula. E assim você vai se sentir mais profissional, mais valorizado. E consequentemente, a sua aula vai cada vez mais trazer experiências diferentes e experiências que vai mudar a vida do seu aluno. Aquela experiência que o aluno vai falar assim, eu não posso sair dessa academia porque o Wesley dá aula. Eu posso sair dessa academia porque você dá aula, certo? É isso que eu quero que você faça. E você, cada vez mais, cada vez mais, enche a sua sala de aula. Cada vez mais, torna a experiência da ginástica e a atividade física algo incomparável na vida dos seus alunos. Que deixe de ser obrigação para ser hábito na vida deles. E que você se torne um agente transformador nesse processo. Um agente transformador. E aí você vai ver, tenha plena certeza do que eu estou falando. Isso acontece comigo. As pessoas encontram comigo, cruzam comigo e falam Wesley, eu estou lembrando daquela música. Wesley, eu estava dirigindo, escutando a rádio tal, e tocou a música que você deu com aquele exercício. É isso que eu quero que vocês façam. É isso que eu quero que vocês aproveitem e absorvam. Combinado? Então fica aqui o convite a vocês para não perder aula alguma. Tem muita coisa boa vindo por aí. Muita, muito material, muita coisa boa vindo por aí. Combinado? Espero vocês nos próximos 30 encontros, trazendo cada vez mais conhecimento e fazendo com que a ginástica seja um fator determinante na vida das pessoas. Combinado? Sim? Vamos para o próximo? Vamos para a próxima aula? Segue aí a próxima aula. Um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto